pessoal é nós íamos entrar em todo o condomínio né mas aí que eu pago 10 euros eu achei caro o alex 10 euros contiene de você é o agame não pagaria o agame não é esposo dela e eu pagaria 10 então seria 15 euros mais 10 25 o alex 35 euros né que daria mais ou menos o que 35 e 300 reais e 300 reais é quase 200 reais achei caro né eu passei com o pessoal o outro no baixo porque que fala tem que estar em silêncio e sem oração aqui é um mosteiro olha essa estrutura pessoal olha isso olha olha o teto coisa fantástica né ai que bonito Olha isso, que bonito Olha só A gente está em batalha, pessoal Em batalha Que legal Aqui não paguei nada para entrar Agora se eu quiser entrar em outros condomínios Aqui tem um ingresso Tem que ser comprado, eu vou lá ver agora o preço do ingresso Tudo que eu fiz até agora O passeio de van Para conhecer Nazaré, Batalha Conhecer Todos esses passeios que vocês estão vendo Que eu estou fazendo com vocês Ficou 88 euros, tá? Por pessoa Tá bom? Pessoal, aqui é o mosteiro da batalha ou de Santa Maria da Vitória Então eles tem esse mesmo nome, tá? Mosteiro da batalha ou Santa Maria da Vitória Tá bom? Então esse mosteiro que vocês viram aí Tem esse preço, tá? Então assim, é 10 euros, tá bom? 10 euros por pessoa E adulto, assim, idoso E criança, 5 euros, tá? Se nós colocarmos que o euro está 5.8, né? 5.6, vamos fazer mais tranquilo 5.6 vezes 10, né? Então daria 56 reais Tá? Mais ou menos o ingresso Ah, gente, eu achei caro Só porque na hora da transformação Porque É só foto que eu vou fazer E tirar foto de jardim, né? Então eu acho que assim 10 euros Tem bastante coisa para a gente fazer com 10 euros, né? Tem lembrancinhas e tal Então eu acho que dava para economizar Essa parte eu acho que não achei interessante, não E ninguém quis Eu até entraria, tá? Se o pessoal Se a minha turma quisesse entrar Eu até iria Mas eles não quiseram ir Também não larguei mão Olha um gatinho ali, pessoal Que bonito Mas o lugar é fantástico, gente O lugar aqui é lindo, 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 viu? O lugar é realmente maravilhoso Tá? Muito bonito Olha para vocês como que é Cuidado, né? Oh, gatinha Oh, gatinho Oi, gatinho Oi Oi, vinho Oi Todo mundo correndo do tio Todo mundo correndo do tio Tudo correndo Ah, tem comidinha para ele? Senhor que dá? Senhor que dá comidinha? Mas é o senhor que dá O senhor que trata deles? Diga, vinho O senhor que trata? Oito Oito Olha É Olha só Coisa boa Coisa boa Posso lhe dar dez euros pro senhor? Posso lhe dar dez euros? Para o senhor ajudar? O senhor que dá batalha Olha pessoal Cem anos Ele tem Cem anos Ó Ó Batalha Ó o gatinho Ele cuida de todos os gatinhos Ó Cem anos ele tem Ele foi do exército Tudo e ele que Que acaba É Alimentando os gatinhos Ele é fazêntico? É Não, ele tem uma pensão Tem uma pensão ali Que a mulher dele está lá agora cuidando Ah, ele está casado? É Meu Deus Cem anos Cem anos Ele cuida das plantinhas e dos animais Cuida das plantinhas Então Quem dá alimento aos animais Deus dá mais vida Ó pessoal Aqui em batalha ainda Nesse mosteiro, né? Então Eu estou apaixonado por essas árvores, sabe? É Agora em novembro, né? Está esse tempo Meio chuvoso Meio frio, né? E as folhas, né? Está caindo Olha que beleza Olha que maravilha Trocando de De folhas, né? Olha que coisa linda Olha o mosteiro Olha o mosteiro Olha o tamanho desse trem Olha que maravilha Né? Olha o tamanho Olha pessoal Que coisa fantástica Não é bonito? Então pessoal Esse passeio aqui O HMNOM me deu de presente Ele pagou 88 euros, tá? Na internet Você compra pelo TripAdvisor, né? Nós compramos pelo TripAdvisor E pagamos 88 euros Aí tem várias agências, né? Nós escolhemos a agência Lá de Lisboa Nós estamos em Amada, né? Então a gente pegou lá em Lisboa Pegamos o Uber De Uber deu 10 euros Até Amada Perdão O Uber Deu 10 euros Do hotel que nós estamos Que é o Mercury Em Almada E aí deixou a gente na Hard Rock Que é onde Estava então O nosso transfer Tá? E aí sim Levou a gente Para fazer esses passeios Então assim Eu estou adorando Achei que foi super válido O preço Fantástico E bom Tá bom Ó pessoal Aqui nessa lojinha Tudo a 12 a 15 euros Tá? De 12 a 15 euros Olha lá Tá vendo? Ó 12 a 15 euros Tudo nessa lojinha Então tem bastante roupinha bonita Tá? Vinhos Ó Vinhos Burro velho Restaurante Ó Olha lá Burro velho Olha lá Olha lá Burro velho Olha lá O pessoal já decorou de Natal Aqui deve ser bonito mesmo A noite ligado Né? Tudo isso Essa praça, né? Top, hein gente? E que coisa, né? Você viu aquele senhor Tem 100 anos Vai fazer agora Tem 99 anos Vai fazer 100 anos agora E cuidando dos gatinhos, né? Você vê? Tanto de gato Imagina Ele pôs várias rações ali Patezinha pros gatinhos E se ele não cuida Meu Deus do céu Quem cuida desses gatinhos Com fome? Porque aqui não tem nada, ó O que o gato vai comer aqui Se ele não for alimentado por alguém? Né? Porque não tem, ó Onde buscar comida aqui No mosteiro, né? Tomara que alguém veja isso E consiga Continuar o trabalho dele, né? Se um dia ele faltar Né? A vaca com o mundo de Natal Olha lá A vaca Se vestir de Natal Olha lá Olha lá Planta maluca, pessoal Muito bonito, né, pessoal? Essa parte toda aqui Você vê A gente fica no Brasil, né? Focado só no Brasil E esquece que tem outras coisas bonitas Em outros lugares, né? E vocês podem vir pra cá Que vocês vão adorar, tá? Vocês podem ver que todo mundo fala português A língua nossa É tranquila aqui pra se virar Então assim Não tem erro Tá? E vocês podem ver Que sozinha Aquela senhora ali, ó Ela chama Ana Aquela senhora ali, ó Tá sozinha Tá vendo ali, ó Ela tá sozinha Aí ela tá acompanhando a gente Mas ela tá sozinha Você vê Ela veio lá do Ceará Tá passeando sozinha, né? E tá aqui, ó Tá se dando super bem Comprou o pacote Então assim Não tem erro, tá, gente? É assim mesmo Sem turma, né? Todo mundo sem turma Ó Tá vendo ali, pessoal? Pastelaria Café Rino Tá vendo? Cervejaria Ó, Gabenão Pastelaria Café Rino É brasileiro, certeza Olha lá, ó Olha lá Tá vendo? Ó Muitos brasileiros, é Olha lá a bandeira do Brasil Ó Então, galera, ó Não tem erro Quem não tem amigo Não tem colega E tem vontade de fazer uma viagem dessa Pode vir tranquilo Tá? Pode vir tranquilo Vocês não terão problemas Tem gente que gosta de viajar sozinho mesmo E às vezes fica um pouco assim Ah, será que eu vou ou não vou Pode vir que vocês vão amar A língua na ponta da língua Então não tem erro Tá? Você pode vir tranquilo Que você vai estar muito bem aqui Tá? Então, vindo com acompanhante Ou sozinho Lógico que com acompanhante é melhor Que você tem como conversar Bater um papo, né? Trocar ideias É mais gostoso Sozinho É um BOzinho Pra se enturmar E se enturmou já era Nós estamos aqui em quatro Mas tem uma turma Mas tem uma turma que está no navan com a gente E já se enturmou com a gente Com aquela senhora lá Né? Então Não tem nenhum problema Um monte de pombinha ali Olha lá Na praça Ó Aqui foi o nosso ponto principal De entrada Demos uma volta no mosteiro inteiro Tudo isso que eu estou mostrando pra vocês Aqui em Batalha, tá? Esse mosteiro Aqui em Batalha Mosteiro Batalha É onde nós estamos Nesse tour Aqui por Portugal hoje Finalizando então Aqui é onde a gente vai embora A van aquela ali Onde aquele rapaz ali Olha lá Já estamos indo E agora eu acho que é o almoço Tá certo? Olha lá Nossa van Beleza, pessoal? Vamos pro próximo agora Tchau Tchau Tchau